Mas a informação que acaba de chegar pra gente aqui é que o ministro Edson Fachin anulou todas as condenações do ex-presidente Lula. Essa decisão do ministro Fachin aconteceu agora há pouco e a gente vai trazer todos os detalhes dessa decisão. Uma decisão importante que pegou todo mundo aí de surpresa. A gente esperava que houvesse ali um julgamento ainda da suspeição do ex-ministro Sérgio Moro. E agora o ministro Edson Fachin surpreendeu aí a todos dando essa decisão, anulando todas as condenações do ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato. Essa decisão é extremamente importante porque traz o ex-presidente Lula de volta ao cenário eleitoral de 2022. O ex-presidente Lula, como já havia sido condenado pelo TRF de Porto Alegre, no caso ali do triplex do Guarujá, ele estava inelegível, inclusive não pôde participar das eleições de 2018 porque estava inelegível em razão dessa condenação. Essa decisão do ministro Edson Fachin se mantida vai tornar Lula elegível, o que o traz de volta ao cenário eleitoral. A gente lembra que há algumas semanas, alguns meses, o ex-presidente Lula, ainda inelegível, tinha lançado o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como candidato do PT nas eleições de 2022. Mas essa decisão muda todo o cenário. Já disparei aqui algumas mensagens para petistas para tentar entender o real impacto disso tudo. E a gente volta aí ao longo do 360 com mais novidades. E a gente volta aí ao longo do 360 com mais novidades.